Boa noite. Aquilo a que vai assistir ainda não aconteceu. Prepare-se para uma hora de emoções fortes, com atuações que lhe vão fazer saltar o coração com graça, paixão, arroz visual e risco de vida. Reunimos todas as armas para lhe mostrar os mais incríveis e irreverentes artistas do momento. No final, um momento de cortar a respiração. Alguém vai apanhar com os dentes uma bala disparada contra si próprio. Fique connosco, porque tudo isto é impossível. 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 Fique-se. Fique-se. O que é isso? 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 Naturalmente Mental cancer Hijaxs your brain Dementalmente O que é isso? Ment� Transcrição e Legendas por Quintal 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 que se vê de fora. Tipo, será? É. Mas o carinho das pessoas é o mais impressionante. O carinho, a forma como recebem a música que eu faço, porque cada vez é mais própria, não é? Cada vez tem uma personalidade. Cada vez é mais difícil colocá-la num grupo. Cada vez sou mais eu, não é? E é incrível ver a forma como as pessoas recebem e como como assentem e tornam parte da vida de cada um. Por exemplo, falo do melhor de mim, que é um tema que ficou assim uma coisa... Nem eu, nem o Bossa e o Tiago e o Machado nunca pensaríamos que pudesse acontecer. E, por exemplo, cada vez que o tema começa, toda a gente canta. queres ver? É a vida que segue e não espera a gente. Incrível! 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 É isto. É isto coletiva. Podia não ser internacional. Não me importava nada que não fosse, porque eu nunca imaginei que aqui, onde eu considero uma parte da minha gente e da minha terra, porque eu também tenho uma outra terra, não é? Aqui, que é a minha gente, que é a minha terra, que é aqui que eu me revejo, não é? Já ficaria muito feliz só por este carinho. E quando se consegue atingir, com que eu faço, chegue a outros patamares em todo o mundo, como Carnegie Hall, Royal Albert Hall... Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Sydney Opera House... Em que caminharia ficaste na Sydney Opera House? Olha, eu estava tão nervosa que não sei. É aquele grande que tem piano e que tem vista sobre a Sydney Opera House. Esse é do maestro. Peço desculpa, eu fiquei nesse quando lá te venho. Ok, ok, não, ok, não, ok, não, 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 mas é lindo, é espetacular. Não, 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 mas houve, mas é... Eles só me deram esse porque não havia mais ninguém para usar aquele. E eu fiquei muito triste de não saber tocar piano. Então, tentei muitas fotografias à ponte e pronto, olhei para o piano e fiz um piano no Camarito. Mas agora vou-te contar um segredo. Ok. É que quase todos os Camaritos têm piano. É verdade também, eu ouvi dizer isso, eu ouvi dizer isso, mas é que só entrar na Sydney Opera House é uma coisa... Para mim foi tipo, eu não acredito, eu só acreditei mais tarde quando vi as fotografias. Eu venci na Sydney Opera House três vezes e o incrível, a primeira vez, dormia imenso, nem várias vezes, super nervosa, tipo, quem é que me vem ver? Quem é que me vem ver? Não, do outro lado do mundo, a cantar, em português, quem é que me vem ver? E foi incrível saber que estava escutado, duas noites escutadas. A segunda vez, ainda mais nervosa. E a terceira, acho que foi assim mesmo, o cúmulo dos nervos. Mas tem-me acontecido isso nos últimos tempos. Ontem eu estive a cantar em Gondomar, por exemplo. É engraçado, não é? Uma coisa aqui é para as pessoas perceberem, eu acho que toda a gente percebe, mas eu sinto a necessidade de recordar que é assim. As pessoas que vão, que enchem o Grand Hall da Sydney Opera House, ou o Carnegie Hall, ou a La Salle Play L, ou todas as salas maravilhosas em que tu dás concertos, atuas e partidas do talento, não são portugueses. Aparecem portugueses. Aparecem portugueses e é extraordinário. Mas não é o apelo de, ah, vamos ver... Mas aparecem, cada vez aparecem mais portugueses. E isso enche-me de orgulho. Porque sinto que me vêm receber. E de certa forma querem-me fazer sentir que estou em casa. E enche-me de orgulho. Mas também me enche muito de orgulho saber que estou a apresentar, algo tão português, a um público que maioritariamente não o conhece. E então isso aí... Aliás, eu descobri que Garrett McNamara passeia pelas ruas de Nazaré a assobiar e a cantarolar as tuas musicas. Mas isso é verdade que você hum e whistle Marisa's songs nas ruas de Nazaré? Bem, quem não queria hum e whistle a sua música? Oh, meu Deus! Mas isso é verdade. Eu li isso. Você é um fã de Marisa? Sim. Ah, é muito bom. Eu não sabia. Ah, é um fã de Marisa. Estes nossos super convidados esta noite tratam o impossível por tu, mas nós temos mais mágicos para vos e lhes apresentar. Contrariamente à elegância que se espera de quem cria ilusões com cartas, o próximo convidado cria momentos inexplicáveis navegando permanentemente no caos. É um dos mais admirados entre colegas e hoje está connosco. Vem de Espanha e chama-se Dani da Ortiz. Come with me. Thank you very much. Dani da Ortiz. We got it on. Garrett McNamara from the USA. You speak great English. E our Marisa. Nuestra Marisa. Wow, wow. Estou nervioso. Estou nervioso. E eu que tenho que traduzir. E eu que tenho que traduzir. Também estou nervioso. Lo que pasa é que não sei como fazer, porque se o digo em espanhol, me traduzes português, pero ele fala inglês. A ver que sale. A ver que sale. Eu vou tentar traduzir. Ai, vou dar cartas sobre a mesa. Aí, de Carlson de Téi, when you tell me stop. Ele vai dar cartas sobre a mesa e o Garrett vai dizer stop quando quiser. Dime quantas cartas quieres? Una, dois, três ou quatro? Tereis, é uma, dois, três ou quatro? É uma, dois, três ou quatro. Muito bem, três. Em total, são quatro, mas digo deste ponto. Tres. Tres deste ponto. E agora te vou pedir, Luizito, tu também dime párate, pero traduzeme. Ah, sim, agora... Dime, bueno, dá igual, dá igual. Luizito, três de um lado e agora dime párate, Luizito, eu me paro. Para. Pero isso é muito prontito. Sí. Bueno, três leu dado e uma de outro. Lo que eu vou explicar agora é uma coisa que eu não entendo. O que ele vai explicar agora é uma coisa que ele não entende? Eu, claro, eu não me sorprendo, quando eu me vejo, não me sorprendo, tradúce-la em inglês. Ele não me sorpreende porque eu me vejo todos os dias. Ele não me sorpreende porque vê-se todos os dias. Eu me vejo todos os dias. Ele não percebe como é que isso acontece. Ele não percebe como é que isso acontece. O Garrett, tuve a parada, o que eu quiser. Podes contar quantas cartas há on the table? Quantas cartas há on the table? Se entende? Sim, sim, muito. Vamos ver quantas cartas é que são na mesa que o Garrett mandou. 10. 10. Uau, unbelievable. Look, 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 look. Chicken skin. Uau. Se aqui, se aqui... No, no, no. Venha ver esta, 10 minutos, irmã. Sí, sim, sim, sim. Mira, look at me, look at me. Se aqui há 10 cartas... Se aqui há 10 cartas... Segue a dar apagant. No. Listen to me. Se aqui há 10 cartas, e eu não sei porquê, and I don't know how, estas 4 cartas são, ou devem ser, need to be, un 10, outro 10, outro 10, e outro 10. Tcharam! No, 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 no. Sim, porque eu não as já he visto. É verdade, é verdade. Tell me isso, very quick. Oh, this is very, very, very quick. He dicho que era muito rápido, e não para tudo isso. Foi muito rápido demais. Vamos ver. Pero já não há 10 cartas. Já não há 10 cartas. Podes contar quantas há agora? 2, 4, 6. Conta de novo. 7. Uma carta apareceu. Ok, 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 ok. Pero, 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 pero... Escúchame, escúchame, escúchame. Que tenho seis minutos nada mais, llevamos cinco, escúchame. Se aqui há 7 cartas, se aqui há 7 cartas, o que antes eram 10... O que antes eram 10? Um 7, outro 7, outro 7... Dime... Dime... Dime una carta que te guste. Tell me any card you like. En português, no sé, pero... é que tinhais a carta. Sim, só dime uma carta que... O que? King of spades. King of spades que em português é o rei de... ... de espadas. No, no, o rei de picas. Ah de picas. Vou tentar, a ver se sabe. Muito difícil. E a gente diz, the people say... Bueno traduiu a retúca disso daqui. The people say as trueses dize que... A gente diz que isso de magia é muita habilidade e rapidez com as mãos. É mentira, porque se fosse rápido, se fosse rápido, estaria delgado. Eu diria que seria magro, mas não é o caso. Não, não, é só esperar. É verdade. Se queres ser o rei de pica, mira, uma, dois, três... Uma carta sobre o estuche, que é exatamente o rei de pica. Agora é tudo para ir para casa, para casa, muito importante. Está entendido, está entendido. Vamos cortar o baralho mais ou menos a meio. Vamos baralhar caras contra dorso. Se sabe que se mezcla, you know why shuffling, porque... É ódio que se baralla. Pelo son. You know why shuffling sabe que se está mezclando porque puede ver. E se pode, a invés de estar uma virada para cima, outra virada para baixo. Voy a necesitar, se não te importa, e me conta uma carta, dime, párate, tell me stop, and I stop. Igual, diz stop, para o que quiseres, quando quiseres. Párate. Qual, a dama ou a outra dama? La primera. La de corazones. Unbelievable, unbelievable. Voy a poner la dama de corazones. I put the queen of heart more or less in the middle. Dama de corazones, mais ou menos a meio. Esta não é a mitad. Espera, estou enganhando sem querer. Aqui, mais ou menos aqui. Mais ou menos a meio. Cartas cara arriba e cartas cara abaixo. Cartas voltadas para cima, cartas voltadas para baixo. É o caldo absoluto. Certo? Cara abaixo, cara arriba, cara abaixo, cara arriba, cara abaixo, cara arriba. No hago absolutamente nada. Ele não vai fazer nada, rigurosamente nada. Ele só vai fechar o baralho e, ao abrir novamente, todas as cartas estarão cara arriba, a excepção de uma, a elegida. E, quando fechar, vai abrir a seguir e todas as cartas estarão voltadas para o mesmo lado, à exceção de uma. To... To close... Are you speaking? All cars' face up, except the shoes cars. All of them. Are you speaking Japanese? Oh... I don't know what to say. Ok, look, I only need to close, blow, and now all cars' face up except one in the middle and this car is exactly the Queen of Hearts. In satanã da tamba de corazones! Thank you very much! Thank you, thank you very much! Estas coisas também lhe acontecem quando pega num baralho de cartas e não sabe explicar porquê, descubra o Dani da Hortes que existe em si. Grave um vídeo e espalhe pelas redes sociais. Não se esqueça de colocar hashtag Impossível, muito importante. Ou então vá ao RTP Play e escolha um dos momentos favoritos do Impossível para partilhar com os seus amigos na internet. E poderá inclusive ser o próximo, aquele que vem já a seguir. É o nosso cientista residente que aparentemente vive no Museu da Ciência da Universidade de Coimbra. E que nos traz mais uma complexa questão para resolver. Ora vejam. Este é Luís Piedra Ita e está de volta à missão de sempre. Resolver os grandes enigmas da ciência. Na senda de grandes descobertas científicas, sem contactos com a civilização, não tem tempo para trivialidades como descansar e dormir. É capaz de ficar horas a fio à procura de ideias luminosas que o ajudem a desvendar o lado mais obscuro dos logros da percepção. Uma única coisa é capaz de arrancar o incauto cientista de tão afincadas tarefas. Um ratinho no estômago. Está comprovado cientificamente que, ao contrário dos outros ruidores, este não se acalma com pedacitos de queijo. E engolir uma ratoeira está fora de questão. Segundo os estudos que estudam os estudos, só um valente pão com chouriço pode acalmar este terrível inimigo da ciência. Nas imagens que se seguem, não há cortes de câmara. Não há truques de edição. Nenhum animal foi maltratado. O conhecimento e a investigação queimam muitas calorias. Por isso, é natural que a larica surja sem aviso. Quando isso acontece, a única solução é arregaçar bem as mangas, calçar as luvas de cozinha imaginárias e ligar o forno da ciência no máximo para que, aparentemente do nada, se faça aparecer comida. É uma receita típica da gastronomia científica. Misturam-se os elementos químicos do ambiente em redor, amassa-se a estrutura molecular, acrescenta-se pressão atmosférica e chouriço e já está. É a cozedura espontânea do pão com chouriço, tamanho família. E é este o resultado prático da ilusão, da experiência de Luís Piedra Ita esta semana. Temos um pão com chouriço, tamanho família. Este é exatamente aquele que acaba de aparecer e vamos agora tentar perceber como é que esta ilusão é criada. Há sempre quatro possibilidades. We have always four options and I'm gonna explain which are the options and then we'll try to figure out which one. Vamos ver. Hipótese A, B, C e D. Hipótese A. É um pão com um chouriço pneumático que se vai enchendo de ar através de uma pequena bomba discretamente escondida na mão. É um pão inflatável. É uma solução. Não pode tocar, apenas olhe. Sim. Você está acostumado a essa frase, não é? Sim. Ok, bom. B. É um pão instantâneo, como os pudins. Portanto, é só juntar-lhe água recorrendo a um tubinho escondido na bata e que ele cresce e aparece. So, it's a self-raising flower or something. It's another option. Hipótese C. O pão com chouriço está escondido atrás de estantes falsas e é só chamar com jeitinho que ele aparece. It was hidden from view, simply. It's another option. Hipótese D. É difícil ler isso sem me rir. É um pão mecânico com diversas micro-articulações disfarçadas de chouriço que se esconde junto ao braço e que se vai puxando pela manga da bata. So, it was up his sleeve. That's a fourth option. Any ideas, Garrett? Up the sleeve. Up the sleeve. I would go with that one as well. Queres arriscar alguma? Queres pensar um bocadinho melhor? Eu até pensava que o cenário era falso e estava a cortar e saía ao pão. Ok, é uma possibilidade. Mas não é. Já percepico. Não sei. Não, mas é de facto... Aqui na sala pensem, é muito importante, tentem descobrir. Mas nenhuma dessa é a minha. A minha, a minha, a minha. Exatamente. Enquanto aqui e aí em casa ficam a pensar na resposta certa para este dilema científico, vamos dar um salto até Las Vegas, onde, a Algures, num lugar absolutamente secreto, David Copperfield guarda os mais extraordinários segredos e segredos da magia e da sua história. Já nos deu a conhecer, em rigoroso exclusivo, o genial Roberto Dunn, o visionário Jorge Meliesse e o mundialmente aclamado Harry Houdini. Vamos então ficar a saber de quem nos falará hoje David Copperfield. Hi, I'm David Copperfield, and we are here in the International Museum and Library of the Conjuring Arts, the biggest collection of magic secrets in the world. Every week, Luis and I will be sharing some amazing things with you. Tonight, Howard Thurston, one of the great magicians of the past. A A A A A A A Aplausos 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 In every color There's the light In every stone Sleeps a crystal Remember The Shaman When he used to say Man Is the dream of the Dolphin Aplausos 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 Amém. 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 Muito obrigada por ter preparado. A Xenia preparou este número especialmente para nós e eu sei que ela é profunda admiradora do Salvador Sobral. Eu sei que você realmente admires Salvador, então eu gostaria de lhe enviar energia para que ele possa ficar bem. Dio Salvador, eu te amo muito e no meu país todo mundo te ama muito. Você é muito popular e eu realmente gostaria de ser feliz. Salvador, fica bom rapidamente. Nós estamos contigo. E tu conseguirás fazer o impossível uma vez mais. Vamos continuar desta feita para ficar a saber tudo aquilo que gostaríamos eventualmente de conhecer sobre um grande nome da magia chamado Howard Thurston. É David Copperfield quem nos explica e são apenas dois minutos. Alguros em Las Vegas num local secreto que alberga a coleção privada de David Copperfield. Hoje para falarmos de Howard Thurston. Um dos grandes magicos de todos os tempos. Um grande performer. Um grande show gigantesco. Com ferramentas de ferramentas de ferramentas. Um grande set de espectáculos. Nós temos muitas coisas que perguntei a ele. A sua princesa desembodida. Onde você colocou a mulher dentro da cabinet. E você vê a sua face e a sua frente e a sua frente e a sua frente desaparecer. Um grande set de ferramentas de ferramentas. Um grande que eu recriado e acho que você pode recriar também. E, curiosamente, todos os assistentes que ele desembodido foram chamados Aileen, eu acho. Bom, é correcto. Um hum. Um hum. Ya know, a method da illusion, without giving away, tonight a girl who is chair de cabine, has to lean a certain way. So we thought wow, that's a really great, he would call a girl Aileen. Um hum. Um hum. Um hum, um hum, hum... Um hum hum. Um hum hum hum. Um hum hum. Eu disse, foi ele realmente tão legal de estar dando o método cada vez que ele fez? Ele disse, isso é como dizer, esse é meu assistente, Miss Mirrors. Ela disse, não, não, ele não conseguia lembrar as minhas meninas. Ele chamava todas as minhas meninas. Nós temos a Nicola Spike Mystery. Nós temos a mulher que está sendo pierced por esses espikes, performando, que é uma das assistentes, Thurston. Tem a verdadeira cabinet lá, que torna o mundo todo em essas coisas incríveis. Ele era um dos casos de casas. Sua filha era chamada Jane. Eu conheço ela, eu acredito que você conhece ela também. Ela tinha grandes histórias sobre ela. Ela era adolescente, ela se tornou rebelde e então. Ela era realmente do seu próprio parto de a show, era uma das suas estrelas de a show. Eu acho que ele era um estrelas de uma espécie de um grande adicionamento. Ela even tinha uma música chamada, Meu Deus é um Hocus Pocus Man. Eles fizeram shows para o presidente, na época de Roosevelt. Ele era um grande-scale magician, em algumas maneiras, em uma forma, em um sentido de vergonha. Ele tinha mais fama porque de tudo o escapismo que ele estava promovendo todo o tempo. Thurston era um ótimo magician. Naquela época, era uma ideia interessante. Quando você tinha um grande-name, eles chamavam o mantel. Eles tinham um capo passando o mantel de um grande-magiciano para o outro. Naquela época, era um grande-magiciano em uma vez. Houdini era um grande-name. Houdini era um grande-name. Houdini era um grande-name, porque não era só um magician. Mas ele foi de Hermann Brothers, de Keller, de Thurston, passando a Dante. Interessante a forma que isso funcionava. Era uma empresa de negócio, uma promocional. Era como um retiro? Um tipo de coisa. Era um grande-name. O nome era um grande-name. Era um grande-name. Era um grande-name. E eles sentiam necessário para fazer isso. E esse foi Howard Thurston. Um cara incrível. Obrigado. 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 Agradeço ao David Cobrasil por, em cada semana, partilhar connosco estas verdadeiras pérolas da história e da magia. Marisa, há uma coisa que todos nós reconhecemos porque lemos, porque ouvimos falar, porque te ouvimos nas entrevistas e percebemos que és uma pessoa com os pés bem assentes na terra e que não se deixa, enfim, deslumbrar com todo o êxito e com o lado tão especial, com o fenómeno que tu és. Tu ainda te surpreendes com a tua voz. Ainda te presenteiam com notas impossíveis. Tu não estavas a contar que existissem lá. Eu acho que, com idade, se conseguirmos ouvir o meu primeiro disco e chegarmos até agora ao disco Mundo, por exemplo, nota-se uma diferença brutal na voz. Uma voz ainda muito fresca, não é? E agora, com uma maturidade, muitos palcos, muito tempo a cantar, muitos concertos, e a voz ganha uma maturidade, um peso. E sim, às vezes, tem notas que me sofreram. Desafira-te? Ela própria me desafia, tem notas. Desafias a tua voz ou ela desafia-te a ti? O que é que acontece? Eu acho que é mais ela que me desafia a mim. De vez em quando, ainda agora, estou a gravar o meu próximo disco, que vai se chamar Fado Bailado e que sai em novembro. E, às vezes, me deparo com notas que, para mim, são muito fáceis de dar e que eu digo que não os posso ter num disco, porque talvez seja muito. Então, é preferível conter e não cantar tanto e pôr na gaveta e cantar assim mais mais suavesito ou mais calmo do que propriamente expor. Mas onde eu consigo fazê-lo sem medo e sem medo de ser julgada também, porque os críticos em Portugal são maus. Um crítico em Portugal acha que o crítico é para bater no artista. Normalmente não sabem cantar, não é? Tem a certeza. Tem a certeza. Tem a certeza. Tem a certeza. Ou não sabem fazer magia. Exatamente. Há uma tendência para que quem critica não sabe fazer. É sempre uma coisa espetacular. Sim, mas a crítica pode ser construtiva, positiva e boa. É dizer, olha, foi bons... Mas não, aqui tem-se a ideia do que o crítico é para bater no artista ou para quem está a ser criticado. E então, eu como a minha casa é muito importante, Portugal é extremamente importante, tenho críticas em todo o mundo, mas Portugal é importante. É a minha casa. E eu gosto que as coisas corram bem, principalmente aqui no meu quintal, como eu costumo dizer. Então, às vezes prefiro ser mais contida, exponho-me talvez mais nos concertos, mas muito mais contida nos discos, que é para não ferir ninguém. É bom porque assim vamos aos concertos. Exatamente. Exatamente. Gareth, Portugal, como sempre, vai para fora e descobre outras culturas, mas no seu caso, você veio para descobrir Portugal e Nazaré. Nazaré também descobriu. O que é especial sobre Nazaré que fez você ficar em amor com ela? No doubt. No doubt. No doubt. Os exploradores portugueses foram além do mar e mandaram nos mares. e agora o português regula o mar de novo. O português regula o mar de novo. O português regula o mar de novo. Obrigado a você. Muito obrigado, Gareth. Obrigado. 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 O nosso próximo convidado. Sim. Obrigado. Mais do que as luvas, eu fui convidado para esta cidade. e durante os primeiros anos, eles não queriam saber-me porque... Durante muito tempo a Nazaré não queria saber muito quem era o Gareth. Foi um fato de que eu não iria viver. Sim. Ele não iria sobreviver lá e portanto, não. Depois de dois ou três anos, eles falaram, uau, esse cara ainda está aqui. Ele tem o recorde mundial, ele fez a nossa cidade. Uau, isso é bom. E agora você é um deles. E agora ele é mais um... dentro da Nazaré e é recebido como membro da família, não só da Nazaré, mas como do nosso país. O nosso próximo convidado deixa-nos sempre arrepiados. Os amigos chamamos-lhe o mestre de armas, o público chama-lhe um guerreiro arrojado que só descansa quando faz o impossível. McNamara tem o canhão da Nazaré, o nosso convidado tem um canhão de paintball pronto a disparar contra si mesmo. O Garrett não sabe ainda, mas vai ter um papel muito, muito, muito importante. Mas já vamos a isso. Para já, recebam. Vem da Bélgica. A Bélgica chama-se Aaron Crow. A Bélgica. A Bélgica. A Bélgica. A Bélgica. A Bélgica. Em toda a história, a 12 pessoas morreram ao tentar fazer aquilo que está prestes a assistir. Apresentamos-vos a décima terceira. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A arma de paintball totalmente automática usada nesta atuação dispara 8 bolas por segundo a uma velocidade de 90 metros por segundo e uma pressão de 300 bar. A arma será carregada com 100 bolas de paintball e uma bola de aço, com 22 gramas, assinada por Garrett McNamara. Meticulosos e exaustivos treinos e uma placa de vidro temperado de 8 milímetros separam Aaron Crowe da morte. Não tente jamais fazer em casa aquilo a que vai existir. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 King of Spades Legenda Adriana Zanotto 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 Se inscreva no canal. 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 Carnegie Hall, Royal Albert Hall, Sydney Opera House. Se inscreva no canal. E... 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 Amém. 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 A arma de paintball totalmente automática usada nesta atuação dispara 8 bolas por segundo a uma velocidade de 90 metros por segundo e uma pressão de 300 bar. Amém. A arma será carregada com 100 bolas de paintball e uma bola de aço com 22 gramas assinada por Garrett McNamara. Meticulosos e exaustivos treinos e uma placa de vidro temperado de 8 milímetros separam Aaron Crowe da morte. Não tente jamais fazer em casa aquilo a que vai assistir. Amém. 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 as mangas, calçar as luvas de cozinha imaginárias e ligar o forno da ciência no máximo para que, aparentemente do nada, se faça aparecer comida. É uma receita típica da gastronomia científica, misturam-se os elementos químicos do ambiente em redor, amassa-se a estrutura molecular, acrescenta-se pressão atmosférica e chouriço e já está. É a cozedura espontânea do pão com chouriço, tamanho família. E é este o resultado prático da ilusão, da experiência de Luís Piedra Ita esta semana. Temos um pão com chouriço, tamanho família, este é exatamente aquele que acaba de aparecer e vamos agora tentar perceber como é que esta ilusão é criada. Há sempre quatro possibilidades. We have always four options and I'm going to explain which are the options and then we'll try to figure out which one. Vamos ver. Hipótese A, B, C e D. Hipótese A, é um pão com chouriço pneumático que se vai enchendo de ar através de uma pequena bomba discretamente escondida na mão. It's an inflatable breath. That's a solution. You cannot touch, just look. Yes. You are used to that sentence, right? Yes. Ok, good. B, é um pão instantâneo, como os pudins, portanto é só juntar-lhe água recorrendo a um tubinho escondido na bata e que ele cresce e aparece. So it's a self-raising flower or something. It's another option. Hipótese C, o pão com chouriço está escondido atrás de estantes falsas e é só chamar com um jeitinho que ele aparece. It was hidden from view, simply. It's another option. Hipótese D, é difícil ler isso sem me rir. É um pão mecânico com diversas micro-articulações disfarçadas de chouriço que se esconde junto ao braço e que se vai puxando pela manga da bata. Então, it was up his sleeve. That's a fourth option. Any ideas, Garrett? Up the sleeve. Up the sleeve. I would go with that one as well. Queres arriscar alguma? Queres pensar um bocadinho melhor? Eu até pensava que o cenário era falso e estava a cortar e saía ao pau. Ok. É uma possibilidade. Mas não é, já percepico, não sei. Não, mas é de facto, é de facto. Aqui na sala pensem, é muito importante, tentem descobrir. Mas não é nenhuma vez. A minha, a minha, a minha. Exatamente. Enquanto aqui e aí em casa ficam a pensar na resposta certa para este dilema científico, vamos dar um salto até Las Vegas, onde Algures, num lugar absolutamente secreto, David Copperfield guarda os mais extraordinários segredos e os segredos da magia e da sua história. Já nos deu a conhecer, em rigoroso exclusivo, o genial Roberto Dan, o visionário George Mellies e o mundialmente aclamado Harry Houdini. Vamos então ficar a saber de quem nos falará hoje David Copperfield.